Bom dia a todos! Então a gente tem o verbo to clean, que é limpar, to examine, que é examinar, I don't, que é ferro, go, que é o verbo ir, eat, que é o verbo comer, speak, que é o verbo conversar ou falar, change, que é o verbo mudar, moe, que é no sentido de arrancar, mas também a gente tem para moe outro significado que também significa cortar, tá? Então arrancar ou cortar, mas eu vou colocar aí arrancar, cortar, moe, to moe, que é cortar, help, que é ajudar e stop, que é o verbo parar. Então aqui vamos analisar a primeira aqui, que eu vou fazer com vocês. Então quando ele fala, I got my friend, é a expressão, tipo, eu convidei meu amigo, então, ou também, I got my friend, ou eu também, eu peguei meu amigo, no sentido de saiu com ele. Então qual que seria aqui quando fala to the moves with me, é o filme comigo, então seria qual frase aqui, por exemplo, qual expressão aqui, clean, examinating, item, go, então aqui a gente pode colocar o que? O verbo go, né, então eu fui com meu amigo, I got my friend, então eu chamei meu amigo, eu tenho meu amigo, fui ao cinema, ele foi ao cinema comigo, né, então o verbo ir, né, The farmers got to the government, then plant their crops, então os fazendeiros, aí got também, the government, então eles pegaram, chegaram, né, ao, é que government são regras de governo, para o que? Plant their crops, para os crescimentos da planta, então vocês vão analisar aqui qual o verbo se encaixa melhor na estrutura da frase, beleza? Então aqui, para quem sabe, o verbo got, pessoal, ele tem vários significados, então o verbo got é o passado do verbo get, então aqui nesse caso aqui, got significa peguei, ou no sentido de tomou também, então aqui o verbo get significa conseguir ou pegar, tá, então como é passado aqui do verbo get, então got ficaria pegou, então eu peguei meu amigo e go to the movies with me, e fui ao cinema, ele foi ao cinema comigo, então o verbo ir, ok? Então vocês vão analisar as estruturas aí, beleza? Aqui na questão 6, a gente vai match the pictures to the names, então você vai correlacionar os nomes às figuras, então very simple, muito simples aí, for example, primeiro já foi feito aqui, carrot, que é o que? Cenoura, e aí vocês vão analisar cada imagem aqui e relacionar aos nomes, então easy peasy, muito fácil essa. Questão 7, prestem bastante atenção, que ela é muito simples também, vocês vão ver qual palavra não combina a estrutura da palavra em destaque, então olha aqui, você vai riscar a palavra que não combina, por exemplo, essa aqui já foi riscada, ó, heavy, que é no sentido de pesado, então aquilo que é pesado, heavy, então blue whale, é uma baleia azul, ela é pesada, ok? Mouse, é um rato? Não. Camel, camelia, é pesada? Hypo, que é hipopótamo, também é pesada, então o único animal aqui que não se enquadra nesse quesito aqui de pesada é o que? Mouse. Quesito fast, que é rápido, então horse, motorbike, snail, cheetah, então vocês vão analisar qual desses aqui que não se encaixa no quesito fast, rápido. Clean, no quesito limpo, então você vai analisar dessas palavras aqui qual se não encaixa no quesito limpo. Strong, também no quesito forte, qual desses nomes aqui não se enquadra no quesito forte? Dangerous, dangerous, então dangerous, qual desse quesito aqui não se encaixa? Snake, husk, alligator, shark. Expensive, então caro, bicycle, cheap, car or plane. Questão oito, você vai colocar as frases em ordem, ou seja, elas estão embaralhadas, então por exemplo aqui ó, Pilates classes Mary twice a week attendes, então seria Mary attends Pilates class twice a week, então Mary faz Pilates, né? Aulas de Pilates duas vezes na semana, então vocês vão analisar. Por exemplo, the gym go, I usually go on Saturday, então aqui desembaralhada em português ficaria. Eu, eu normalmente vou para a academia aos sábados, né? Então, on Saturday, então você vai colocar essa estrutura dessa frase aqui em English. E aqui nós temos, before seven, the officer readily, Mr. Green leaves. Então, aqui está falando que o Mr. Green, ele raramente deixa o escritório antes das sete horas. Então, estou já montando a estrutura em português para vocês. Letter D, are to watch with two tires sometimes in evenings. Então, aqui é no sentido que nós, né? Algumas vezes, quando nós estamos muito cansados, assistimos TV às tardes. Então, é uma frequência que eles assistem TV algumas vezes à tarde, quando eles estão o quê? Cansados. Então, você vai reformular essa frase em inglês aqui. Take to how your cat put the bed off in you. Então, aqui é bem simples. É no sentido de com que frequência você leva o seu gato ao veterinário. Então, também vocês vão estruturar essa frase em inglês. E qualquer dúvida, meninos, hoje a aula foi mais simples aí, porque as questões 5 a 8 são mais tranquilas. Vocês podem me chamar no WhatsApp. Have a nice day. Bye, bye.